E aí bala da onde não sei tem cara na torre contato com tropas meu Deus derrubei inimigo derrubei um vai passar na minha mina Carro do nosso lado Viu para onde eu vim? Bem aqui no canto Deitei Mais um, mais um Derrubado Derrubei outro Derrubei de novo Segurar um pouco Onde? Aham O maluco na torre Peguei assim? Peguei assim Tilde nas costas Vou jogar mais uma Derrubado Derrubei, derrubei Fragmentação Deitei um Nossa Deitei dois Deitei dois Lançando concussão Granada com concussão Não Filha da puta mano Tô olhando lá Não tô vendo os caras Não tô vendo os caras Trai Tinha a cara subida Aqui Não, não dá Tinha a cara subida Tinha a cara subida Deitado Bala Que bala Droga pro dinheiro aí Eu vou dirigir Deitado Deitado Bala Finalizar Droga pro dinheiro aí Tem cara lá, tem cara lá. Pega o dinheiro, pega o dinheiro. Ah, mentira, mentira, mentira. Deitado. Ai, que bala, papai. Boa. Derrubado. Tá atrás da pedra aqui. Deitado, deitado, deitado. Na frente, ó. Fiquei perdido nessa mão. Deitei um. Não. Você não tem alta, né? Não. Deitei um. Deitei um. Tem aqui. Alvo em movimento. Deitado. Não tô ainda não. Agora tô, agora tô. Deitei um, atrás do ônibus.